Pense em todas as pessoas que já viveram e morreram e que nunca mais verão as árvores, a grama ou o sol. Tudo parece tão breve, tão inútil, não é? Viver um pouquinho e depois morrer? Tudo parece resultar em nada. Ainda assim, de certa forma, é fácil invejar os mortos. Eles estão além da vida, além da morte. Tem sorte de estarem mortos, de terem feito as pazes com a morte e não precisarem mais viver. Estão debaixo da terra, alheios. Alheios ao sofrimento, alheios ao medo de morrer. E é assim que começa A Noite dos Mortos Vivos, de John Russo. Esse livro foi desenterrado pela Dark Side Books. Foi escrito baseado no filme, que foi um grande sucesso. Que é o filme de 1968, A Noite dos Mortos Vivos. Que foi um roteiro de John Russo com o George Romero. Os dois se reuniram pra escrever esse roteiro e fazer um filme que seria um clássico cult do terror, hoje em dia. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição digitalmente colorida. Então, não é exatamente a original. É a original, porém colorida. Porque a original realmente era preto e branco. E esse foi o filme que deu início a todo o contexto de zumbis que a gente tem hoje. Que são zumbis comedores, carnívoros, comedores de carne humana e cérebro. E que só morrem com um tiro no meio da cabeça. Enfim, todas essas teorias que a gente tem de zumbis hoje em dia originaram-se desse filme. E desse filme surgiu o livro. Que foi escrito nos anos 70 pelo John Russo. Então, na verdade, esse livro aqui, da Dark Side Books, foi traduzido realmente em 2014. Pela primeira vez, em português. E contém, na verdade, os dois livros. Seria a Noite dos Mortos-Vivos e na metade dele nós temos a continuação. Que não chegou a ser gravado, que seria A Volta dos Mortos-Vivos. Então, é uma continuação do primeiro, mas não chegou a virar filme. Então, são dois romances escritos pelo John Russo. E sendo que o primeiro foi baseado nesse filme. Então, assim, eu recebi esse livro de parceria da Dark Side. Foi o primeiro livro que eu recebi da parceria. Eu fiquei super feliz. Ele veio, assim, numa bandeja preta com uma imagem de um cérebro. E também veio com esse mimo aqui, que é um zumbizinho. Não sei se dá pra ver direitinho. Então, eu achei a edição deles muito, muito bem feita. Vamos começar falando aqui sobre a parte física do livro. Como vocês podem ver. Ele tem esse verde fluorescente, que é o mesmo da capa aqui de dentro. Então, eles tiveram todo o cuidado com a combinação das cores em todo o livro. E o livro, ele tem várias imagens do filme de 68. Então, aqui, ele tem algumas imagens, todas em preto e branco, né? Do filme. Aqui, aqui, tem várias partes, assim, com mãos, partes de seres humanos, assim, enfim, decapados e em partes, enfim. Várias cenas do filme de 68. Do início ao fim. No fim, ele tem aquele mesmo acabamento aqui, em verde fluorescente. Então, essa edição é muito bem feita. Muito, assim, como todas as The Dark Side, pelo que eu já vi, né? Muito bem trabalhada. Todas as páginas, elas têm essa diagramação boa. Que, além de ter aqui escrito A Noite dos Mortos-Vivos, ela tem esse espaçamento bom, a divisão dos capítulos também é muito boa. E, bom, deixando de falar um pouquinho agora do físico, vamos comentar um pouquinho da história. Bom, como todo mundo meio que já ouviu falar em zumbis, assim, mesmo que seja em filmes ou em seriados como The Walking Dead, Os zumbis que a gente conhece, que nós conhecemos hoje em dia, são todos originados desse tipo, dessa literatura aqui, que foi baseada no filme. Então, a partir desse filme, antes desse filme, nós tínhamos aqueles zumbis que andavam feitos mortos, vivos, só empurrando as pessoas de um lado pro outro. No máximo que eles faziam era empurrar e, enfim, né, assustar as pessoas. Mas, depois desse filme, todos tinham medo dos zumbis, porque além de serem devorados, vivos, as pessoas ainda corriam o risco de virarem, se tornarem zumbis. O que era pior ainda, você ser atacado por um parente, por um amigo, ou se transformar em um zumbi. E tudo isso, todo esse contexto de zumbis foi criado nesse filme, a partir desse filme. Então, assim, esse livro também traz, no comecinho, uma introdução do próprio John Lusso, contando como que foi o nascimento dos mortos-vivos. Desses mortos-vivos, assim, comedores de carne, enfim. Então, ele conta, nesse livro, como que ele e o Jorge Romero, eles bolaram todas essas características de zumbi contidas nesse livro e no filme. Então, assim, eu fiquei chocada com as cenas, mas, assim, eu fiquei mais assustada, mais horrorizada com o segundo romance, que é a volta dos mortos-vivos. Assim, o primeiro, eu acho que eu já sabia um pouco o que esperar por conta do filme. Então, eu fiquei um pouco abalada, assim, mas o segundo realmente me deu um medinho. O segundo romance, ele é um pouco mais violento, é um pouco mais, assim, traz umas imagens, umas cenas muito mais fortes, assim, que ficam gravadas realmente na sua memória, assim. Então, ele é bem mais assustador, assim, na minha opinião. E, além do fato de estarmos falando sobre o zumbi, sobre um apocalipse zumbi, além disso, o que eu achei que foi o foco principal dos dois romances, né, de toda a história, é, na verdade, o comportamento humano diante do caos. O que os seres humanos seriam capazes de fazer, isso especialmente no segundo romance, se, de fato, um apocalipse acontecesse na Terra. Então, se algo tão bizarro como zumbis atacando os seres vivos chegasse a acontecer, como será que os seres humanos reagiriam? Isso, assim, é muito fácil de comparar com coisas como, digamos assim, o que aconteceria se hoje em dia caíssem, sei lá, temporais durante três meses, ou, sei lá, coisas do tipo. Então, realmente iria se instalar um caos na população. E o que que os seres humanos poderiam fazer se isso viesse a acontecer? Então, esse livro, ele trata muito bem o psicológico dos personagens. Então, o tempo inteiro, especialmente no segundo romance, a gente vê o que que eles estão pensando, como que eles agiriam, e atitudes realmente bizarras e de dar muita raiva acontecem, especialmente no segundo romance. Então, assim, a gente vê que a população estaria, né, metade assustada, se escondendo, correndo, assim, tentando fugir do caos, e a outra metade iria tentar tirar proveito disso. Pra saquear casas, estuprar, assassinar, enfim, cometer atrocidades. E eu acho que o John Russo tratou disso muito bem nesses dois livros. E ele, assim, mostra pra gente o tipo de pessoas que iriam aparecer se, caso acontecesse um caos desse tipo. Então, assim, existe muito simbolismo, muitas coisas ocultas a serem, assim, reveladas conforme você vai lendo esses dois livros. E muita coisa pra refletir. Muitos temas como esse que eu acabei de citar, pra que fazem a gente ficar refletindo no que aconteceria. Então, eu acho que os dois romances, assim, além do terror, o foco principal foi mostrar, de fato, o lado psicológico, aprofundar nas atitudes humanas e no psicológico humano da população, se caso um caos desse chegasse a acontecer. Gostei muito do livro. Além da edição ser linda, assim, ficar lindo na minha estante, é um livro realmente que vale a pena, especialmente pra todos os fãs de terror clássico. Isso aqui é uma obra-prima. Esse livro merece ser lido e merece, assim, estar na sua coleção de clássicos. Hoje em dia, a gente considera os zumbis até um pouco cult, né? Existem várias outras teorias sobre zumbis. Existem filmes sobre zumbis apaixonados. De fato. Vocês sabem de qual filme que eu tô falando. Então, existem milhões de outras teorias zumbis. Mas é muito interessante saber que tudo se originou daqui. Então, tanto o filme como o livro são ótimas pedidas para os fãs do terror clássico. E como vocês sabem, a Dark Side arrasa nas edições. Então, vale a pena. Além dessa aqui. Essa aqui é a Classic Edition. Existe também a Limited Edition, que é uma edição mais caprichada ainda, se é que isso é possível. De capa dura, com uma capa um pouquinho diferente dessa. E, assim, também perfeita. Pra quem gosta de... Pra colecionadores, é bacana ter ainda a Limited Edition. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, da conversa sobre esse livro. Então, quem quiser saber mais, eu deixei uma resenha escrita lá no blog com várias fotos, várias outras coisas. Deixei também um link lá pro filme no YouTube, pra quem quiser assistir. Tem o filme completo também no YouTube. O original, de 1968. Então, tudo isso eu deixei lá no meu blog. Então, quem quiser, só dá uma olhadinha. Vou deixar o link aqui embaixo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não se inscreveu ainda, inscreva-se aqui no canal, em algum lugar aqui embaixo. E me acompanhe nas redes sociais pra conhecer mais o meu trabalho e divulgar também. Então, um beijo e até a próxima.